Fala galera, tranquilidade total ou nada bem? Eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez mais um unbox, eu recebi um presente do meu amiguíssimo André Januzzi, multimilionário. Ele falou que vendeu dois yachts e um avião e resolveu me dar um presente. Ele, pô cara, eu tô com grana sobrando aqui, ao invés de investir na Bolsa de Valores, ao invés de investir na Petrobras, eu vou te dar um presentão. Então o Januzzi me mandou um microfone novo, galera, um microfone de mesa. Ele comprou, na verdade, um microfone meio que na confusão. Ele perguntou, pô, Welsmar, qual microfone você quer? Escolhe qualquer um. Eu falei, ah, quero um Samsung C01. Ele comprou um Meteor Samsung. Só porque, por grata coincidência, esse microfone aqui é muito melhor do que o Samsung que todo mundo conhece. Que é o Samsung que as pessoas já utilizam aqui no YouTube. Consigo citar, por exemplo, o exemplo lá do JR Games. Por exemplo, enfim. O JR Games utiliza um Samsung C01. Então, Januzzi, cara, muito, muito obrigado. Muita gentileza da sua parte. Pra quem não conhece o canal do Januzzi, a galera que acompanha minhas lives já conhece porque ele costuma moderar as minhas lives. Dá uma olhada no canal do Januzzi. É o primeiro link aqui na descrição. Se inscreve lá, cara. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vai, dá uma olhada lá, cara, e se inscreve. Eu tenho certeza que vocês vão curtir demais o conteúdo que ele leva pro canal. E ele tende a levar vídeos que são extremamente interessantes. E porque, cara, ele dá boas dicas até de CS. Então, além dos jogos de terror, enfim, cara, propagandas à partes. Januzzi, muito obrigado. Cara, muito gentil da sua parte. Vamos nessa. Tô aqui com a minha faca de cerâmica. Sempre, né? Uma faca de cerâmica. Começar a abrir aqui pra vocês. Eu tive sérios problemas com isso aqui, velho. Porque o vendedor, ele esqueceu de colocar o lote. Simples assim. Ele esqueceu de colocar o lote. E o Januzzi, um cara muito inteligente, ele já mandou entregar isso aqui duas vezes aqui em casa, tá? Que, na verdade, nem é aqui em casa. Foi no salão da minha mãe. Enfim. Na primeira vez, ele me passou o código de rastrão errado. E, na segunda vez, o vendedor simplesmente não colocou o lote da porcaria da casa no endereço. Olha que coisa maravilhosa. O cara do correio estava perdido pela região lá onde é que minha mãe mora. E, simplesmente, ela falou. Ô, Fih, vem cá. Você tá com entrega aqui pro lote 10, pra Quad Town, não sei o quê? Aí, o cara, qual que é o nome do destinatário? É lá, Willis Mar. Aí, o cara, pô, tem uma entrega aqui sim. Nossa, quase que eu fui embora. Mas, enfim, cara, deu tudo certo. As coisas funcionaram como deveriam funcionar e me deixa bem contente, cara. Porque, como eu disse pra vocês, é um puta microfone foda. É um microfone que, cara, ele tem uma qualidade grosseiramente foda, velho. É uma parada impressionante. Eu vou fazer um teste aqui pra vocês. Não sei se vocês notaram, mas a parada aqui tá extremamente bem embalada. O que é muito bom. A caixa, ela fez... Putz, cara, extremamente pesada, tá, pessoal? Extremamente pesada. Mas, assim, eu prefiro que passe o papel do que falte o papel. É uma parada tão barata, velho, que salvaria muitas encomendas. Principalmente quando é eletrônico. Então, a galera meio que, ah, vou economizar aqui 3 centavos. E acaba não passando as coisas que deveriam passar. Olha lá. Que delícia de microfone. Meteor. Mic. Cara. Esse microfone é foda demais, galera. Vocês não têm ideia. Ele é um microfone muito, muito bonito. Tô mostrando a lateral aqui da caixa pra vocês. Dá uma olhada e dá uma conferida. E ele é um microfone que ele já tem um suporte, tá? Um tripé, obviamente, é super bem-vindo. Aqui embaixo algumas especificações. Ele é um microfone condensador e paipu nas ideias. Bem tranquilo. Quem quiser dar uma pausada aí no vídeo. A webcam resolveu ajudar e simplesmente focou. O que me deixa bem feliz também. Vamos nessa, cara. Deixa eu abrir aqui. Que medo de rasgar minha caixa. Perfeito. Mano, eu sou meio fissurado nisso. Eu guardo a caixa até... Até eu morrer, tá ligado? Até eu vender o item. Mas tudo bem. Vamos nessa. Glória, Senhor Jesus Cristo. Consegui abrir. Caracas. Deixa eu mostrar aqui pra vocês antes de mais nada. É engraçado como que algumas pessoas simplesmente... Como que algumas fábricas têm um capricho muito maior no que se diz respeito à comodidade do cliente. Olha isso. Ele tem um encaixe aqui. Esse encaixe é extremamente bem feito. É muito foda de verdade. Mas vamos pro que interessa, galera. Olha que loucura esse microfone. Meu Deus. Caracas, mano. Nossa. Que que é isso, galera? Olha só que barbaridade. Olha que microfone bonito, velho. Como disse pra vocês, ele é um microfone de mesa. Ele tem entrada aqui embaixo. Conseguem ver o buraco? Pois é. Ele tem uma entrada aqui embaixo pra você poder colocar ele no pedestal. Tá? Funciona muito bem. Só porque não necessariamente você vai precisar disso. Porque olha só que loucura. Ele tem três pés. E esses pés servem justamente pra isso, cara. Pra você conseguir apoiar ele e simplesmente fazer a boa. Olha só, cara. É magnífico, velho. É magnífico. Ele funciona por USB, tá? Então você vai conseguir utilizar ele bem tranquilamente no seu computador. E o melhor, cara. O USB dele, a entrada macho do USB, ela é bem tranquila. Se liga. É a mesma do PlayStation 3. Do controle do PlayStation 3. Não sei se é a mesma do controle do PlayStation 4. Mas é isso aí, velho. Muito, muito foda. Eu tô gravando com o microfone do PX21. Que diz a lenda ser o melhor microfone de headphone. E eu não discordo. Até hoje, em toda a minha carreira de YouTube, eu não vi nenhum microfone que seria tão bom quanto o PX21. Só porque o Samsung, além dele ser melhor, ele te dá uma comodidade muito maior que você não tem que ficar com o headphone na cabeça. Isso é muito tranquilo. Não que um headphone não seja tão bacana assim, mas você conseguir movimentar o seu corpo de boa. E ter um microfone com alta captação quanto você tem aqui no Samsung, você... Sei lá, cara. É uma parada um pouquinho mais tranquila. E olha lá, velho. Você tem uma capinha aqui também pra poder guardar o seu microfone, caso você queira. Sim, tá escrito Samsung ali. E é isso, velho. Olha que loucura. Aqui tem o manual de instruções. Eu acho que ninguém gostaria de ver o manual de instruções, porque... Né? Né? Manual de instrução é isso. Galera, aguenta a mão. Bora partir pro... Bora partir... Bora partir pro teste. Vamos nessa, galera. Pera aí. Ok, galera. Agora vocês já conseguem me ouvir aqui utilizando o microfone Samsung. Meteor Samsung. E depois eu fui dar uma olhada que o C01 era da mesma família. Mas enfim, cara. Não tira o brilho desse microfone. Que é um microfone completamente foda e completamente lindo. Maravilha. Ele é bonito. Ele é bonito de verdade, cara. Eu acho ele bonito de verdade. Mas enfim, galera. Espero que todo mundo tenha gostado. Isso aqui vai dar uma comodidade muito grande pro manuelismar. Então, de fato, tá a pressão de um microfone de mesa. Eu fiz vários e vários testes. A melhor forma de se usar esse microfone de longe é mantendo ele a mais ou menos 6 polegadas da sua boca. Que é a indicação que eles fazem mesmo. Colocar um pop filter e pressionar ele e colocar ele também em um pedestal. Acho que assim você fica tranquilo com o microfone. O pop filter vai impedir que você dá um sopro no microfone. Manja como que é. Pra vocês terem ideia da captação desse microfone. Eu tô utilizando mais ou menos 25% lá na captação do Windows. Então eu coloquei ele pra captar a 25%. Isso aqui a 100% capta muita coisa. Capta? Capta muita coisa. Então você simplesmente tem aí um áudio mais estourado. Só porque você consegue captar um ambiente de uma vez só. O que é bem interessante também. O que funciona muito bem pra entrevistas e coisas do gênero. Bom, pessoal. Mas era isso mesmo que eu queria mostrar. Espero que todo mundo tenha gostado. Um beijo, um abraço, um aperto de mão. Fiquem com Deus, claro. Quem acreditar nele, por gentileza. Não deixe de avaliar, comentar e adicionar aos favoritos que realmente gostou. Isso vai ajudar demais na divulgação do vídeo. E do canal. Belezinha, pessoal. É isso então. Valeu. Tchau, tchau. Fui.